Salve rapaziada, beleza? DS Game aqui mano E hoje vamos buscar a nossa placa Tanto esperar, nossa placa Eu to bugado, tio, to bugado Olha o meu olho como é que tava, eu tava dormindo Hoje a gente vai buscar a nossa câmera Que a gente comprou mano E mano, eu vou tá indo lá e quando eu chegar em casa Eu vou tá gravando de volta pra vocês Só vou colocar um boné, pegar minha carteira aqui Minha carteira Pegar o código de rastreio Que se não eu não tiro ela lá mano E é isso aí Tamo junto aí molecada Você que é inscrito no canal, se você tá chegando no canal Agora já se inscreve, beleza? Então eu vou tá indo lá buscar a câmera nossa Talvez eu gravo percurso, talvez não Suave que eu tô com vergonha ainda com o celular Então tamo junto aí galera Fala galera, eu fui mano Vamos lá buscar lá o bagulho Fala galera, beleza? Eu já peguei a câmera lá já E eu tô gravando aqui na rua Uma coisa que eu nunca fiz Então galera, eu já peguei a câmera lá E é nóis, fechou Tamo junto mano A gente chega em casa e eu vou abrir pra vocês Aí galera, agora eu acho que vocês vão ver certinho Eu abrindo o bagulho aqui né mano Que ali tava foda O homem quer mudar o mundo Mas se sente inútil sem uma mulher O que seria dar cá de Noé Se do seu lado não tivesse uma de fé Hoje tá difícil, mas que fé Nossa véi Na moral Ó a nossa câmera chave Do bagulho rapaziada A nossa nova câmera mano Cê é louco cuzão Agora eu tô alegre mano E lembrando galera Mesmo aqui tá o suporte Tudo Mesmo se eu continuar Gravando dele mano Eu não vou gravar com as gameplays Porque a gameplays tá deixando eu muito alegre Pra tá comprando essa câmera aqui E investindo no canal Beleza? Então galera Se você é novo Compartilha com um amigo seu Galera Também mano Você já tá chegando no canal Agora aperta no botão de inscreve-se Pra não tá perdendo conteúdo Foda do caralho aqui né mano Então fica essa porra caralho Aqui ó Aqui tá tudo o suporte da câmera mano Aqui a gente abre ó Depois tem que tá vendo isso aqui certinho E agora mano Eu vou ligar o Skype ali Conversar com os moleque E eu vou configurar a câmera Beleza? Então isso aí rapaziada Aqui tá todos os suportes O link que eu comprei essa câmera Vai tá na descrição Aqui ó Também Eu não ganhei mano Que eu não pedi tá ligado Mas também ficar pedindo É mais ruim mano Pedindo patrocínio Aqui tá tudo É Tudo em inglês Que eu não entendo nada isso aqui É Aqui tá o O suporte pra me usar em moto Talvez vou trazer nos motovlogs também mano E é isso aí galera Tamo junto aí Falou, falou E vamos lá Configurar a câmera Como vai ficar mais ou menos A nossa imagem Aqui no bagulho Aqui tá o cabo dela Mas tem que procurar o carregador mano Acho que veio sem o carregador Não O carregador veio Eu que não tô achando Aqui tá a caixa dela mano Então é isso aí galera Obrigado Deus Mais uma vez Obrigado a minha mãe também Se não fosse ela A gente não tava conseguindo essa câmera né Então é isso aí galera É Vamos lá colocar essa câmera Pra carregar agora Aqui ó Tô todo o suporte aqui Tá todo Agora falta eu falar que faltou aí E ficar falando pro vendedor Que faltou E não dá certo né Então galera Tá todo o suporte aqui Vou logo tirar o cabinho Que a gente vai usar esse cabinho Utilizar ele muito Então é isso aí galera Falou valeu Vamos lá pro vídeo Tamo junto O que seria da arca de noé Se do seu lado não tivesse uma de fé Hoje tá difícil Uma que fecha na estrada Imprevisível como achar um tesouro sem mapa Cansadas do destino Com o coração cheio de mágoa Copo sempre vazio Destilado Desce igual água Só pensa em viver Pois não há tempo pra perder Nada que tu disser Era fazê-la amar você Quando se entregou Era mais pura e verdadeira Hoje só quer compartilhar Sua vida de solteira Ela não quer se apaixonar Mas hoje ela quer